Safadão! O que é cachaço nil? Ninguém pode cerpará O que é cachaço nil? Ninguém pode cerpará O que é cachaço nil? Ninguém pode cerpará O que é cachaço nil? Salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mijão E a nóis! Já vai deixando aquele like pro Maroto pra fortalecer a firma E pra quem quiser me seguir no Instagram Tá passando aqui, vai lá, acompanha aí O dia a dia do Miguel, que é nóis, irmão Bora, solta o vídeo aí, mais um dia de praia Fui Ai, que vontade de ir pra praia Já passou Rapaziada, não tem quem reclamar não, né? É muito bom Quem reclama de barriga cheia É gordo Você não come camarão? Você sabe que eu não como? Não, você sabe que eu não como peixe Nem camarão Rapaziada, eu não como nada de fruta do mar Camarão, peixe, bacalhau, lula É Quando a gente gosta de uma coisa, outra coisa Vocês entenderam, né? A gente andou tipo uns 20 minutos A perto até chegar esse quiosque aqui, ó Só por causa que ele tem musga Falar musga ao vivo Só por causa que ele tem musga, velho Porque, ó, a gente andou pra caralho De lá até aqui, ó A gente passou uns 3 quiosques É, não dá nem pra ver É tão longe que é A gente andou uns 20 minutos até chegar aqui Só por causa da musga, velho Tomando aquela brecha e Curtindo a musga Essa é a vida que eu pedi a Deus, velho Rapaziada, olha isso aqui Olha que delícia Que gostaria, velho Espera aí, que ruim, velho Você pediu o quê? Pedi frita Tá bom Ah, eu quero camarão É 500 gramas só Só? 500 gramas? É meio quilo, mano, tá louco? É pouco? Barriga sem fundo Fala oi, vó Oi, vó Fala oi, vó Tá gostosa essa batata, Lulô? É? Tá gostosa a batata? Oi, vó Oi, vó O que você tá fazendo? Ahn... Tá bom Oi, vó Oi, vó E aí, crush Rapaziada Isso aqui é a minha crush, ó Minha tia da Bahia Rapaziada Deus é muito maravilhoso, né, velho Olha essa visão Que ele deixou pra gente aí, ó Tem gente que ele não destrói, né, velho Suja tudo Acaba com a natureza Foda, hein? Deus é justo por tudo e por todos, velho Então seja grato por tudo que ele deixou pra gente Então é isso aí, rapaziada Batalhar, crescer, sem pisar na cabeça de ninguém Sem querer ser melhor que os outros Porque ninguém é melhor que ninguém É isso aí, agradecer a Deus por tudo Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz Tudo que a gente pode fazer Rapaziada, eu vou mostrar o tanto que eu tenho moral E o que eu mando aqui, ó Quer ver? Deixa o meu copo aí, Sônia Como é bom Você vê a moral que eu tenho, né? Acabei de encher seu copo, seu mentiroso De nada, propósito Obrigado, viu? Em casa eu te faço uma massagem tailandesa Sabe como é que eu tenho uma massagem tailandesa, né? Fala as machucação Eu vou, menina Oi, Lolo Através das massagens tailandesas Aqui, ó Olha quem tá aqui A Lolo Né, Lolo? Né, bebê? Olha lá, Sônia Faz uma pose bem sexy aí pra foto aí, vai Faz aquela tipo assim Aquele tipo Ai, socorro Vai Vai, na testa Fala aquela pose assim, ó Eu tenho umas paredes que ela não pode ver uma pedra e nem uma árvore que elas Ela tava ali no coqueiro É, tava ali no coqueiro, tirando foto ali agarrado já, hein? Se não, deitado na escada ali, ó Rolando na grama Precisa nem falar o nome delas, né? Aê, pra quem gosta aí, ó Estão servidos É, rapaziada Vou pegar o dizinho aqui em frente da praia, aqui, ó No quiosque A Lolo tá adorando, hein? E aí? Tá gostoso? É, gostoso Uhul É, rapaziada A criançada faz a festa aqui, hein? Ó Brincadeira de playboy é outra coisa mesmo, ó É, isso aí Vamos voltar pra pousada agora Descansar um pouco Cuído, meu Vida é boa, mas cansa, hein? Depois de eu roubei uma bike, dá pra pousada lá, fiquei? Fiquei conhecido na pousada aqui Ladrão de bicicleta Cheguei em casa Nossa, coitado da mulher, tava chorando Achando que eu tinha roubado a bike dela Mas mano, tá um monte de bike lá Vejo um monte de neve saindo Achei que ela tá pousada as bikes Deu pra pegar a bike Mas também, ó Corinthians, né, velho Tá achado de louco, meu, ladrão É nóis, não é vida louca mesmo É isso aí, agora vamos jantar, né, velho Chegou a hora Aí só come e dorme, velho Pelo amor de Deus Agora sim, agora sim Vou ser bucho Vou ser bucho Ah, Lolo Vamos jantar Lolo tá só pedindo comida Não, Lolo Vamos comer, vamos comer Isso, faz três dicas Aí chega lá e nem olha pro prato É Três dicas não comem direito Vamos lá Charariga Tá, rapaziada É sobremesa aí, ó Olha isso aqui, velho Tá, rapaziada Tá, rapaziada Eu acho que tá só nós Porque hoje Entramos aqui, não tem ninguém, velho Fica meio assim Ela vai me recomem do povo? Será que tem comida? Será que ela cuida pra gente? Dia domingão, sete Sete e vinte da noite Eu acho que todo mundo da pousada foi embora Só que ficou nós, velho Mas entramos aqui no restaurante E eu tô até vergonha Tinha ninguém, só nós Aí nós pensamos o quê? Vamos dar comida pra nós? Será ou não? É isso aí Se tem, bom comer Ela pega o caroço e põe na colher Obrigado, viu? Ai Papai Oi Tá comendo comidinha? Vai a gordice agora, ó Você quer fazer o próprio? Oi, galera Oi, que bola, hein? Oi, papai Oi, bebê Tá rouca, hein? Galera, o Lú ficou gripado Ficou ruim zona, hein? Tinha noite Ah, tô sendo muito, velho Ela não entrou na piscina Ela não entrou no mar Mesmo eu Já fui na farmácia Comprei o xarope lá O Vicky Acho que resolvi um pouco Deu amenizado Acabamos de jantar aqui Tu tem que sair as peças aqui Porque Aconteceu o imprevisto aqui Olha lá Se ele comeu o camarão na praia ali, né? Trouxe um pouco pra casa É, vai ser Eu não vou comer, não Cheguei a casa Eu vou comer o resto do camarão Que tem lá Vai comer aquele camarão, velho O camarão tá zoado, Ana Eu tô com estômago de ferro Não me acontece nada A gente mal acabou de jantar Olha lá Senhorita, estômago de ferro Tá quase cagando na calça Corre, filha Se não, não dá Ai, estômago de ferro Lolo, barulho Quer ver a piscina? Não Não? Agora eu vou Vai lá que tua mãe tá quase cagando na calça, Lolo Ai, meu Deus Tudo bem, Svani? Caraca, Svani, tá zoado, hein? Tá? Tá zoado, hein? Essa é uma manhã comédia, Lolo Ah? Quer assistir? Vamos ligar a TV, vamos Aí Dá isso aí Levar a Lolo pra brincar um pouquinho agora no parque ali embaixo, né? Dá, Lolo? Vamos brincar um pouquinho no parque? Vamos lá Três rapaziada, final de mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí E é nóis, meu irmão Até quarta-feira Quarta-feira tem vídeo novo na bagaça aí Valeu? Abraço Beijo na bunda de cada um de vocês Fui